Então, a gente foi acionado por volta de 5 e meia da manhã. Chegando nessa loja, era uma loja de eletrodoméstico, a gente verificou que ela foi assaltada a princípio, né? O pessoal roubou alguns equipamentos. E na parte de incêndio, tinha alguns focos de incêndio em papel, documento, onde a gente realizou o combate, fez o rescaldo, retirou todo o material que tinha sido queimado e orientou o pessoal da loja para manter a ventilação para que a fumaça fosse embora. Então, a princípio, pelo que foi relatado, e eles também estavam verificando nas câmeras, mas a princípio foi um maçarico para abrir o cofre, porque eles estavam em busca de dinheiro e outros equipamentos também. A princípio foi pelo uso de maçarico.